O que tal, Androiders? Estamos de volta à Ilha Pena, mano. Estamos aqui com o nosso Rex e acabamos de passar por uma tempestade e temos algumas estruturas danificadas e adivinha, nós não temos o posto da guarda florestal, mano. A gente precisa de grana, vamos ver o que a gente achou aqui, ó. Ouro, ovo de pássaro, mais DNA do Tirrex, DNA do Prutomimo eu vou vender, DNA do Anquilo eu vou extrair por 5 mil e 10 mil, ok. Tá, temos grana agora, então agora eu tenho como colocar o posto da guarda florestal, mano. Eu não quero ficar mais aqui, mas nessa ilha eu quero voltar para as outras ilhas, né, para a gente fazer as missões das outras ilhas, mas eu não quero sair daqui e abandonar a parada, sacou? Ah, abandonei, né? Não quero isso. Quero fazer a parada certinha e tal, quero tentar deixar a ilha aqui usável. Pera aí, vamos lá, e aí? Meu Deus do céu, não dá para fazer nada aqui. Tá, pera aí, deixa eu fazer o caminho aqui. O pessoal falou que esse caminho é caro, que esse caminho aqui é mais barato? Vocês disseram que esse caminho aqui é muito caro, esse caminho aqui é mais barato. É, tipo, metade do preço, né, praticamente. Vamos jogar ele bem aqui, ó. Bem no cantinho. Mas que droga, essa ilha elétrica, essa elétrica também não está ajudando, né, mano? Eu quero jogar tudo bem no canto, porque essa ilha aqui eu não tenho muito espaço, então... Eu preciso otimizar, mano. Eu preciso otimizar a parada aqui a todo custo. E aí, eu preciso otimizar, sacou? Pronto, agora eu vou passar o caminho Bem, gente Um poste bem aqui, cara Que miséria Vou fazer a curvinha Boa Olha como já está mais otimizada a parada Agora já vai caber O posto Da guarda florestal Aqui, pelo menos eu acho Só não vai caber por causa do terreno Eu preciso nivelar Aê, garoto Não, 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 nivela a partir desse Isso Foi grana aí Meu Deus, teve bicho morrendo Vai logo Não encaixa A parada não encaixa Vou ter que pôr aqui Depois eu destruo e faço em outro lugar Quero pôr aqui, mas não encaixa Vai Aí, deu Boa Ei, acabei de receber um novo contrato Tocando o mínimo de renda por minuto Aceitar, tá bom Quem está com a saúde baixa? Quem está morrendo aqui? Tá, os bichinhos aqui embaixo estão morrendo Tem portão para eles entrarem, tá bom Que doença que é que eles têm? Boura, ávia Ixi, é uma doença que eu não tenho pesquisada, cara Mas é certeza que eu não tenho pesquisada essa doença Operações, a gente pesquisa Mas certeza, velho Eu preciso arrumar as coisas também Tá confusão, mano Tá confusão, tá confusão Porque eu... Antes, um pouquinho depois que eu salvei Eu fui bater a foto da capa Do Rex E foi essa confusão, mano Eu preciso arrumar isso primeiro Antes de eu abandonar a ilha Que eu não quero abandonar a ilha com essa bagunça Vamos mandar o pessoal para a expedição Caraca, tá muito caro Eu não tenho grana para mandar o pessoal para a expedição Beleza, pessoal da guarda florestal Vamos já colocar aqui, ó Melhorias Só programação Pode ser Vai, filhão Vambora Tarefa Arruma aí Não, não, não Cancela, cancela Eu não posso curar Eu não tenho como curar essa doença Recebida a ordem para a equipe de conselho Arruma aqui, arruma aqui Pronto Ver pesquisa De doença O que é isso aqui? Dardo Boa aqui Boa na viária 400 mil Já era Já era Não tenho grana, mano Não tenho grana para pôr 400 mil ali Com essa parada Estão fazendo o improvável E você está fazendo o impossível Valeu Vão morrer Os meus únicos dois bichos vão morrer, mano É até bom que eles morram Que eles morram Eu já coloco uns carnívoros aqui É, vamos já Já mete uns carnívoros aqui, mano Dá para colocar o Dainonico O Dilo Sacou? Esses herbívoros de lado aí, velho Não quero mais também É que Dainonico tem que fazer logo 3 Dilo 2 já está satisfeito A gente pode fazer 2 Dilos e beleza Vamos mandar eles arrumarem aqui, ó Arruma aqui, arruma aqui E não vão ter como eles curar Requer vírus da boba avaria para medicar Eu não tenho essa pesquisa E custa muita grana Apesar que eu já estou Com uma graninha legal, hein Vamos mandar o pessoal O pessoal da expedição Escavar mais algum local Como é que está o nosso Rex, hein, mano? O bichão está querendo Está querendo fugir o bichinho Pode não Vai caçar, vai caçar Essa ilha aqui só fica de noite, mano Não amanhece nunca essa parada aqui Ó Da hora demais, mano Tá, vamos lá Centro de fósseis Ele trouxe aqui Rex E esse Toroto eu vou vender Aí o bicho morreu, ó O Trike morreu Eu não tenho nenhum centro da UCI Para poder tirar o Trike de lá Vai ficar morto lá Os visitantes vão vir E vão ver um bicho morto Apagão detectado Apagão Sai agora Quatro minutos Ai, meu Deus do céu Quatro minutos O que está sem energia? Tudo aqui embaixo está sem energia Cara do céu Esse parque aqui é um caos, mano É um caos, cara Sério, cara É um caos esse parque aqui, mano Tá, bom Já está mais ou menos encaminhado, né O apagão ali já vai se arrumar Vamos vender isso aqui Ó Altíssimo Ambar de Strutomima A gente pode Deinonico A gente pode Vender Vender mais um Ó Já estamos quase conseguindo pesquisar aquela doença Mas nem vai precisar mais Porque Né Basicamente O bicho já vai morrer Apesar que acho que dá tempo Mas Vamos deixar essa ilha aqui E vamos Voltar, mano Eu quero Concluir As missões, tá Então eu vou voltar Para a nossa primeira ilha Para a gente concluir Essa missão Da missão Do entretenimento Cara Que só faltou ela, ó Adquira Do ceratossauro Iniciar missão Viajar para a ilha Vambora Quero concluir Essa missão dele Para eu concluir Todas as missões De todas as ilhas Porque Tem muitas coisas Que só abrem Depois que você conclui As missões Eu percebi isso Então Então nós vamos fazer isso Olha lá Nossa ilha Como tá linda, cara A gente já Foi para outros lugares Só a gente tem Algumas outras ideias Do que pode ser feito Né, mano? Vamos já pesquisar Dá para a gente pesquisar Toda essa doença Aqui já Eu vou até pesquisar Aquela lá E poderia atrair mais Do que novos dinossauros Bem, eu É claro Certo Também acho Vamos colocar Proteção contra apagões Mantenção reduzida Vamos o pessoal Da guarda floreta Que eu não fiz nada Para eles ainda, né? Beleza Vamos aqui O pessoal da Ussi O que que tem aqui? Velocidade de escavação Só E eu posso mandar O pessoal Podia ter um bagulho Meio que é automático, né? É que Automático também É perder um pouco a graça, né? É bom que seja manual Um pouco das coisas Porque aí você Tem que fazer, né, mano? Então vamos lá Para eu fazer Eu preciso Incube e liberar Um ceratossauro Normal, beleza Eu só preciso liberar Um ceratossauro Para eu liberar Um ceratossauro Eu preciso vender Um desses daqui, ó Preciso vender um deles Por quê? Então eles vão brigar, mano Vamos já aproveitar E modificar o genoma Na verdade Ele já está Todo modificado, né? Vamos modificar mais Vamos ver o que mais Que dá para pôr aqui Ele está no genoma máximo já Taxa de sucesso Doenço 2.0 Velocidade 3.0 E capacidade mais um Eu não preciso de capacidade, né, mano? Remove Vamos deixar ele lá E vamos vir aqui no pessoal da USE, ó Já Mandar deitar um deles Vamos vender o Marlon O Ceboso Vai ser o Vinicius Vai ser o Vinicius Ele está doente Doença Resfriado Resfriado eu acho que eu consigo tratar, hein? Cadê o pessoal da guarda florestal? Cadê? Obtenha 300.000 de lucro líquido por minuto Não Aqui, ó O que tem de melhoria aqui? Só tem programação Não tem mais nada de melhoria Precisa ver, não Preciso Melhorar os Os caras aí, mano Ó Já trata a doença Já repõe aqui a parada E aqui os herbívoros Eu descobri que eu posso deixar eles juntos, né? Eu não preciso deixar separado Eu descobri isso depois Eu posso vir aqui, por exemplo E abrir Sacou? Deixar aberto Beleza Deitei o bichinho Vamos vir aqui, ó Clicou Vamos vender 160.000 E o seu salão já vai estar quase pronto, mano Mais fósseis Ah O que é esse? Pac-ce-falossauro Dei nonico Vambora Antes de pesquisa Mano, é muita coisa, hein? Caraca Legal que tem bastante coisa pra gente fazer aqui, né? Principalmente mudanças de genoma, mano Dá pra eu deixar duas fazendo ao mesmo tempo Não dá pra colocar mais nenhuma outra melhoria, tá bom Qual é a missão? É só liberar o ceratossauro Basicamente é isso Ó, equipe da guarda florestal Agora eu tenho velocidade de recarga 1.0 Boa Bom, o que que dá pra gente colocar aqui, galera? Daria pra gente colocar o... Essa parada aqui Esse trilho, né? Também tem coisa que nós não temos ainda Tipo o boliche Dá pra gente colocar Se tiver espaço em algum lugar aqui, né? Não Aqui talvez daria Aqui também Talvez aqui assim É, tipo Vou enfiar o boliche em um lugar totalmente aleatório, né, mano? Tipo não vai ser o bagulho planejado O ideal era a gente planejar um espaço aqui Como nós temos muita grana A gente poderia planejar Um espaço bem legal nessa ilha Tipo aqui assim, ó Fazer um retão Dar um retão desse aqui assim, ó E fazer que nem Tava lá naquela outra ilha, mano Aí já fica bem legal, hein? Dá pra gente pegar Colocar essa parada aqui, ó Tipo aqui E outro desse Aí outro desse eu preciso pôr na porta, né? Porque não tem como eles virem de lá Deveria ter como, né, mano? Tipo jogar o outro aqui assim, ó E aí eu trago o trilho Até lá Passar bem no cantinho Peraí que acho que não vai dar certo Boa, deu Ah, moleque Aí Tava duvidando que ia dar certo e deu Boa Excelente Pessoal, chegou no parque Já pode vir, ó Pra cá, sacou? E aqui eu vou encher de atrações, mano Já joga o Boliche O que mais? Loja de roupas Loja de brinquedos Fliperama Já joga o fliperama Também, ó Já joga o Lanchonete Vamos jogar tudo pra cá, mano Ah, eu sei que tá tudo sem energia Eu posso jogar uma estação gigantesca Aqui atrás, ó Ninguém vai nem ver O que mais? O que mais? O que mais? Fliperama já foi Lanchonete já foi Loja de souvenir Cara, eu curti demais Esse modo de Ficar as paradas Loja de souvenir Fliperama Loja de brinquedos Cara, excelente Aí eu quebro tudo que tem lá Jogo tudo pra cá, sacou? Como é que tá aqui? Tá bem Tá bem Cadê o banheirinho? O banheirinho também tá bem Esse parque aqui não tem muita gente, né, mano? É porque tem poucas atrações Tá, vamos liberar o Ceratossauro E a gente vai concluir a primeira parte da missão Ó Esse é o mais top de Geneticamente modificado que nós temos Ó, o outro já veio xeretar já Caraca, tá uma confusão aqui Boa Excelente, mano Estamos sem energia aqui E ali também Mas tem energia sobrando? Não Rendimento melhorado Proteção contra apagões Valeu Tá, mas eu quero concluir a missão dele, mano Concluímos Uh, só faltava isso, mano Dracorex já disponível Aí, tá vendo? Nós não tínhamos esse Dracorex Caraca Tua divisão tá com muito pouco Sem superstação, tá É claro que eu nunca falaria isso para o Isaac Eu ouvi Ah, eu ia complementar Não Não Não, não, não Ligamos Tá tudo com energia agora O Bondinho tá funcionando O Bondinho vai trazer o pessoal pra cá Eu basicamente concluí a missão dele, né Então se eu vier aqui, ó Clube da Liberia vai ver o nome do Ceratossauro Novo Tá bom Aceitar Concluí as missões dele Vamos partir pra próxima ilha Eu já concluí as missões daqui Eu não quero Eu poderia mexer mais nessa ilha E fazer uma super ilha e tal A gente pode até fazer isso, talvez Mas eu não quero fazer isso nesse momento, né Eu já joguei um trilho aqui e tal Tá dando 270 de lucro por minuto Temos 1.157 visitantes na ilha Bora partir pra segunda ilha que nós fomos Que foi a ilha A ilha muerta E lá falta ainda liberar duas missões Olha só Quer dizer, eu não concluí nenhuma missão ainda aqui Então, ó Iniciar a missão e viajar Incluí e libere e abrigue juntos Velociraptors e Dilosauros Que foi a missão que deu errado, né Eu quero tentar fazer ela de novo Porque tinha o Ceratossauro junto Nós temos que abrigar Dilo e Raptor Eita, voltamos Ilha morta Olha o hotelzão Esse hotel tá lindo, cara Vista pro mar Vista pros dinossauros Caraca, 4 milhões Tá, incube e libere juntos Dilos e Velociraptors Então, ó Raptor já tá aqui E os Dilos também E aqui eu tenho Ceratossauros Pra liberar, mano Que merda, né Eu tenho que mover eles daqui, né Cara Tá, eu já entendi Vamos modificar o Genoma do Raptor Pegar o Genoma da hora Vamos liberar o Ceratossauro Esse aqui também Do nada eu liberei a Alvasmaília Ah, ele quer que eu já faça Tá, agora não Eu quero finalizar essa missão primeiro E eu preciso do Centro da US Cadê o Centro da US Aqui Programação O que mais tem aqui? Coisa de recarga, tá Já vem aqui, ó Já ceda o Ceratossauro 1 Demora não, filhão Já vai o próximo já Cadê o próximo? Vem, vem, vem Antes que eles matem os bichinhos Eu vou transportar eles pra cá, ó Eles vão ficar ali junto com O irmão deles ali Boa Então Os dois já vão ser Deitados Já tô incubando o Raptor E vou incubar O Trudilo, mano Cadê o Trudilo? E Mais um Raptor, talvez? Modificar a cor do Raptor Vou pegar essa cor aqui, ó Pronto Beleza, já deitamos Os dois Ceratossauros Vamos modificar Vamos levar eles pra cá Trazer eles pra cá E aqui eles gostam de Isca Viva, né, mano? Já tá Isca Viva? Já tá, então beleza Já tá Isca Viva Tá ok Precisa concluir a velocidade de recarga da Guarda Florestal Então vamos lá A Guarda Florestal Recarga 2.0 Precisão 1.0 Programação da equipe Mais um Fechou Cadê o meu centro de pesquisa? Aqui Centro de pesquisa Vamos pesquisar tudo que a gente puder Principalmente nessas ilhas que tem grana, né, mano? Ó Velocidade 3.0 Da Guarda Florestal E da UC Também 2.0 Da UC Vai ir pra 2.0 Cadê os... Não tem fósseis? Vamos no mapa de expedições Nossa, já gastei uma grana lascada, hein? Tô gastando uma grana lascada, mano Deinonico Tiranossauro Aqui dá pra gente colocar um Tiranossauro, cara Seria massa, hein? Meu Deus Eu mandei o Raptor pra lá Eu mandei o bicho errado pra lá, mano Não Não, tá certo Tem mais um aqui, ó Tiranossauro? Ué Peraí Aí, falei, ó Eu mandei o Raptor pra lá, cara Não era pra mandar o Raptor pra lá O Raptor vai morrer lá, cara Meu Deus do céu Entendido Que confusão, cara Vamos mover... Eu tenho que mover o Ceratossauro, cara Mataram o Raptor Mas é certeza que eles mataram o Raptor, mano Olha aí, olha lá Ai, meu Deus do céu, cara Tá Incube e libere Nossa Nenhum dos dois deu certo Tá, mais um Raptor deu Cadê o Dilo? Modificar Genoma Bom, vamos mudar a cor E torcer pra dar certo É isso, galera É fé Bom, aqui já tem Dilos, né, ó Talvez liberar o Raptor seria uma boa Modificar Genoma O Genoma dele vai dar certo É que dessa vez não deu Mas já deu certo antes Vamos liberar esse Raptor Porque não fala quantos Raptors tem que liberar, né Vamos liberar esse Olha aí Esse tá meio amarelado Tá vendo? Alaranjado Já tá ferrado Tá, falta o Dilo ainda Ele quer que eu libere o Dilo Ah, mano, vai demorar muito Rapaz desse Dilo matar ele, cara Se vocês começarem a brigar Ah lá Come, ah lá Come, começou Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Meu Deus O Dilo tá ganhando Rápido Rápido E não O Dilo vai morrer Morreu Caraca, o Raptor ganhou, mano Já vai atrás do outro Já Bebe água primeiro, filho Relaxa Nossa Mas aí também? Caraca Essas missões são muito complicadas Tá, eu já liberei o Raptor Vamos ver se ele não vai morrer, né Em todo caso Eu tô fazendo outro já Né Porque vai saber Como é que tá aqui o parque? 371 de lucro por minuto Tá dando pouco lucro Esse parque, mano Vamos já Colocar aqui, ó Fliperama Vamos fazer dinheiro aí, galera Tirar isso aqui Jogar um caminho gordão aqui, ó Aê, garoto Operações, ó Já coloca Joga o fliperama já Aqui, ó Fliperama O que mais? Poliche É isso aí Vambora Idilo Libera o Dilo Dilo amarelo Bonito Da hora demais, cara Pronto Liberei E agora Desde os jantarmos Depressão, luta e até a morte Beleza Sem problemas Os caras estão brigando, velho Liberar o outro Raptor Deixa o caos rolar aqui, mano Tempestade divina Meu Deus Vai lá Briga, 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 briga O Dilo vai perder Já era Pior que ele mata e nem come, né, mano É, como dar uma comidinha no fígado ali Já era E aí, beleza? Morreu? Ah, tem que ser os da missão Tem que ser os dinossauros Se você conseguir Completar essa missão Vejo boas coisas Se você falhar Eu me vejo No segundo Puta merda Eu liberei o outro Raptor, mano Ai, que raiva Eu liberei o Raptor Que não era da missão E aí Para entender melhor Os nossos oponentes O Raptor Matou o Bill O outro O Dilo Precisamos de todas as informações possíveis Sobre o comportamento deles Eu quero fazer essa missão aqui, mano Tá, bom É pra tentar de novo Vou tentar de novo, hein Vou incubar o Dilo Incubo o Raptor Incubo o Dilo Cadê? Beleza Agora eu vou arrancar os Raptors daqui, mano Vou arrancar os Raptors daqui, cara Vamos jogar esses Raptors Aqui pra cima, ó Pronto, cerca a quebrada Pronto Errou Excelente Já vai deitar os dois Nós já vamos transportar eles pra cá, mano Mas antes Só deixa eu arrumar Que tá com defeito aqui Tá, deixa o pessoal arrumando aí Enquanto isso Eu preciso fazer um novo cercado Pros Dilos, cara Tipo, vou jogar eles Pros Dilos não Pros Raptors Vamos jogar eles aqui Aqui pro fundo Essa metade aqui, ó Sai, 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 sai Boa Mais um pouco de lago aqui Boa Boa Vamos fazer um cercado De concreto Porque nunca mais esse bicho vai fugir Antes disso eu vou colocar O centro de Observação Pra eu saber mais ou menos até onde vai pegar Boa Boa Aí, ó Os Raptors não precisam de um espaço muito grande, né Então tá de boa Pronto Agora a gente vai observar os Raptors aqui Vamos fazer um caminho Chegar bem aqui no cantinho Vamos jogar Energia Boa Boa Vamos transportar os Raptors pra cá, cara O que que tá quebrado ainda? Precisa repor Os Raptors já estão deitados Vamos transportar eles pra cá, ó Atou E Jogou pra cá Catou o outro Também jogou pra cá Vamos colocar um pouco de Paisagem aqui, né Mano Pronto Agora eu preciso colocar a paradinha do Pessoal O Trollibus lá, né Mano Cadê o pessoal A guarda florestal O que que esses caras tão fazendo, mano? Preciso de uma equipe nova, cara Vai, já conserta aí Já conserta aqui Já reabastece aqui Boa E vamos aqui no cercadinho Comida de carnívoros Pronto Aqui eu já joguei muro de pedra, mano É o muro mais top que eu tenho até agora Deve ser que esses bichos vão conseguir fugir daqui, né Mano A hora de observação tá observando legal Aqui que não pega, mas, né Isso aí é o de menos, eu acho E agora sim Acho que agora a gente pode E o Unseptor morreu Incubar outro, então Vamos tirar as modificações genéticas Porque Menos chance de dar falha Se eu não fico gastando dinheiro à toa E a gente Termina essa missão logo, cara Vai liberar o Dilo Ui, meu Deus Dificuldade de fazer essa missão, cara Ah, morreu tanto bicho nesse parque Já sabemos quem é você, Dilo Já sabemos quem é você Já te conhecemos, mano O que tem aqui da equipe? Vamos lá Missões Depois você vem aqui Arruma aqui, arruma aqui Ih, precisa de mais uma coisa na fila Cadê você? Tá fazendo o quê? Dois tá fazendo tudo já E um tá fazendo nada Vem aqui, ó Reabastece aqui O que mais tem pra fazer? Nada Nenhuma outra coisa pra fazer Expedição Vambora, galera Vambora Vamos trabalhar, mano Vamos trabalhar Não quero ninguém parado Eu tô de fósseis Vende Os trai Os trai Pode vender o Renio Dino Nico Vamos colocar Dino Nico nesse parque, hein Ah, dá pra gente colocar o T-Rex, mano T-Rex é interessante A gente pode jogar o T-Rex aqui, ó Perto dos Raptors Dois Raptors Eu não sei se eles vão ficar satisfeitos, hein Talvez tenha que ter mais um Vamos ver quem vai sobreviver Daqui E a gente joga junto Fechou? A gente vai sobreviver A gente joga junto E já era Esse alimentador aqui Eu posso destruir Cadê? Aqui Não preciso dele ali E posso também tirar um pouco dessa árvore, cara Muita árvore não dá certo Pronto, Velociraptor Dino já foi Ah, dá Não tá pronto ainda Tá quase Tá quase Tá quase Vamos colocar então um trilho Enquanto a gente espera Cadê o trilho aqui? Ah, a gente tem que colocar um na porta, né Quando o pessoal chega no parque Já subir Restrições de construção Tá, aqui então No cantinho aqui Beleza Aqui pode Boa Vamos passar pelo cantinho aqui assim, ó Tentar fazer uma volta Tá, vamos colocar o outro aqui Tentar puxar esse aqui pra lá, né Ó E deu, hein E deu Agora a gente pode pegar outro E jogar pra cá Vamos tentar trazer Porque aqui tá perto, né O pessoal vem andando mesmo Pra cá Talvez Talvez pra perto do hotel Caminho não conectado Esse detalhe Beleza Beleza Aqui tá ok Também tá ok Agora daqui o pessoal vem pra cá E eu queria mais um aqui Aqui talvez, ó Não vai caber, né Poderia, né Quase coube, mano Se eu tirar Se eu tirar Essa cerca aqui Talvez caiba, hein Será? Ok É o pessoal vem pro hotel Já, né Ó O que eu falei? E esse trilho aqui Eu posso ligar Posso ligar nesse pra cá Ou desse pra cá Vamos ligar desse, né Se ele vai deixar, né Quase, cara Boa Só tá sem energia Não quero poluir a paisagem ali Vou passar por trás Aqui a elétrica, mano Pronto Eu não quero deixar o fio aqui Passando, sacou? Deixa o fio lá Dispôr de boinha Escondidinho Olha que da hora, mano Tá sem energia E o caminho aqui não tá conectado Beleza Vamos conectar o caminho aqui Boa Vamos repor aqui, ó Já esse caminho é mais bonitinho, né Caminho das lojas, ó Muito mais top esse caminho aqui, ó Né não? Coisa linda Tá, beleza Cadê? Deu certo? Vamos lá Vamos finalizar essa missão E vamos finalizar essa missão agora, cara Liberar e deixar os bichos brigarem Tá bom Quando vocês começarem a brigar, eu volto Precisa de... Energia Não tem energia a mais, cara Do seu treinamento Minha equipe está posicionada Rendimento melhorado Só para apagar o... Rendimento melhorado Boa Aí, aí Briga, 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 briga O resultado das saudações não pode ser previsto É desconhecido Achei que gostasse do desconhecido Briga, briga, briga Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Façam suas apostas Tem que fazer agora, hein? Tem que fazer agora Eu... Eita, fugiu Pega Mano, não vou completar essa missão nunca, cara O Dilo fugiu, covardão, mano Porque ele não está com o Gnome Modificado O Dilo do Gnome Modificado lutava até a morte, cara Vai, Raptor Tá de sacanagem, mano O Dilo covardão, cara Tá, vestiriza aí Vou fazer o quê? Não tem o que fazer? Ó, o pessoal do Trilindro já está aqui O pessoal chegou no parque Já pode catar um bondinho E descer pra lá Cadê o pessoal da expedição? O pessoal dos fósseis Vende Ó, estrai Estrai Vende Estrai É, o Dracorex O Dracorex eu não tinha liberado ainda Tá vendo, mano? Isso que é interessante E aí, vamos brigar de novo ou não vamos? Vai ficar nesse lenga-lenga mesmo aí Vai, Raptor Vai pra cima dele, mano Mas não é possível, cara Não é possível, mano O Dracorex eu não posso liberar ainda, né? Não, não tenho nem genoma suficiente dele ainda Vou mandar o pessoal da expedição O Dracorex O Dracorex O Dracorex Como é que estão os Raptors aqui, mano? Ó, os Raptors estão bem Dois Raptors no mesmo local Estão satisfeitos Então tá GG Tá de boa Aí, aí, briga, 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 briga Ah, já era, né, mano? Já sabemos quem vai ganhar Mas no outro episódio lá O Dilo arrebentou o Raptor, mano É, filhão Garanta abrigo em um cercado adequado ao dinossauro vitorioso Vambora Então, vamos tranquilizar ele E agora vamos pegar Tirar o dinossauro morto Depois que ele Dopar Eu vou jogar ele junto com os irmãos dele lá E vai ficar satisfeito Vai ficar lindamente A gente pode incubar Um... A gente já tem disponível O Paquicefalossauro O que seria o Paqu, né, mano? Ele é herbívoro Se não me engano É herbívoro A gente pode tentar liberar ele aqui Liberar ele junto com os Irmãos dele aqui, né, mano? Baixa de velocidade 3.0 Baixa de sucesso 2.0 E slot Eu não quero Vamos lá, Paquice Tentar incubar você, mano Tem mais algum outro aqui Que eu não incubei ainda? Ah, tem o Ankylo O Ankylo gosta de ficar sozinho Tem o Torotossauro também E o Corotossauro Tem esses dois Tentar incubar, então O que vai dar? Tentar incubar esse Cori Esse aqui eu já incubei antes Ele precisa de amigos, né, cara? Equipe de transporte Cata o Raptor E traz ele pra cá A gente pode já Preparar o espaço aqui Pro T-Rex, né, cara? Seria interessantíssimo, né, mano? Pegar um espaço aqui, ó Deixa eu ver Cadê o limite da ilha Tá bem aqui O limite da ilha Ao invés de usar esse Usar um desse aqui, ó E fazer esse espaço aí Pro Rex O limite da ilha Excelente, ó Pega assim É que a gente pode Fechar aqui, ó Usar essa mesma estrutura Passa pra cá E vem descendo aqui, ó Aí a gente usa O mesmo muro A gente não precisa usar Outro muro, sacou? Tira um pouco dessas árvores Deixa um pouco de água Vai ficar lindo isso daqui, cara E dá pra gente colocar aqui, ó Um laboratório Dá ou não? Deu Excelente Um portão aqui desse lado E o caminho Já conectando a galera aqui, ó O laboratório eu vou deixar aqui Só até a gente Concluir, né? Só até a gente Incubar Ó, vamos liberar o Peraí Ah, cadê a missão? Cadê? Eu já mandei o Rébiter pra lá, cara Ah, ele tá vindo ainda Beleza Vamos liberar o pack, então E ver como que ele se comporta, né? Caraca, ele é grande? Como assim? Abriu as duas portas? Calma aí o que é esse bicho Ah Ele é pequenininho Por que que abriu os dois portões? Caraca, é feio o bichinho, mano E como que ele se comporta, né? Solitário É, ele vai querer Ele vai querer mais um Mais um junto com ele, né? Vamos já incubar Vamos liberar o Corito O Corito também vai querer O Corito já é bem maior, né? Nós já liberamos ele antes Bonito também Cadê? Corito Também tá solitário Ele precisa de mais um com ele, cara O pack talvez Precisa de mais do que um, né? Vamos incubar outro Já tem o Toru Eu não vou liberar ele agora, não? Preciso resolver a crise de energia Tá sem energia, mano Preciso resolver a crise da energia Aqui primeiro Pronto Já vai resolver a questão da energia aí E vamos incubar Nosso T-Rex, cara Não vou nem modificar o Genoma Opa, primeiro Velocidade 3.0 Taxa 2.0 Agora sim Incubar Vamos torcer pra que dê certo, né? Parada de observação ficou bem legal Vai dar pra pegar tudo aqui Tem bicho agressivo aqui, cara Tem bicho batendo a cabeça aqui Cadê o pack? Eu tô ouvindo umas batidas, cara Tô ouvindo uns gritos Sei não, hein? Vamos liberar o Torotossauro Vários bichos novos Não tinha liberado ainda, hein? É muito Trike, né? Será que vai dar briga com o Trike? Triceratops Tomara que não, né? É, a população dele tá no máximo já, cara Só mais um pouquinho É, provavelmente vai dar super lotação Desses bichos aqui Não vão Não vão gostar muito de ficar junto, hein? Libera o pack Garanto um local de agora Para o dinossauro tá Mano, o Raptor já tá aqui, ó Eu já concluí, cara Aqui, ó Permita que os observadores estudem o dinossauro sobrevivente Minimize perturbações e deixe a observação se estender por 5 minutos no total Resolva a anomalia de contenção Caso ocorram Ah, tá Só falha se ele morrer Não, tá bom Então tá de boa Já vai acabar, já Só dá falha se ele morrer Ele não morreu, né? Então tá de boa 44% Já nosso T-Rex Esse T-Rex vai trazer muita grana pro parque, cara Muita grana Olha o tanto de gente aqui Tem só pra ver os Raptors, cara Só pra ver os Raptors Tem uma porrada de gente ali O Ceratossauro, tadinho Concluímos A lei do mais apto Aço pesado ou eletrificado já disponível Excelente Nós conseguimos, cara Valeu, George O Dr. Wu e os cientistas dele parecem ter conseguido os dados que procuravam Então, bom trabalho E agradeça por não termos que limpar a sujeita Lambert desligando Então, aço Eu entendi o que eles estão fazendo nas instalações Ele já devem ter Fica de aço pesado Eletrificado E falta liberar Agora falta a gente fazer a missão da Dra. Carla, mano Aumenta a reputação de ciência completando o contrário de ciência Então, a nossa próxima missão vai ser fazer a missão dela, cara Mas isso vai ficar pro próximo episódio Ah, curtindo essa série? Deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve se não for inscrito Tamo junto de coração, cara Me segue no Insta, cara Eu preciso crescer meus seguidores no Insta Então, me segue no Insta Eu tô contando contigo Pra me seguir lá no Insta Eu tô sempre postando conteúdo novo Inclusive, cara Eu comprei Eu vou construir minha base na vida real, cara Eu vou construir minha base De Ark na vida real Sacou? É Eu vou construir minha casa Eu vou postar lá nos meus stories Todo esse rolê E quero muito te compartilhar isso com você Aqui eu vou deixar dois vídeos Pra vocês assistirem aqui do canal também E você é muito bem-vindo a participar de todos os meus grupos Temos grupos no Zap, no Discord e no Facebook Até a próxima Fui!